O que você acha, hein? O Kito cortou meu cabelinho. Não mudou nada, tá do mesmo jeito. O Kito é muito inteligente, pode fazer qualquer coisa. Além de mais, tem um belo físico e é elegante e é bonitinho. Sakura, vem me ajudar! Já vou! Eu não entendo as meninas quando eles estão apaixonadas. Você vai muito bem. Parabéns, Sakura.